Pessoal, boa tarde. Gente, eu vou tá vendo, abrindo aqui pra ver como tá minhas abelhas já tá aí, que eu capturei direto na cabaça, né? Eu já fiz a cabaça com muísca. Essa aqui tá aqui mais ou menos uns quatro meses. Eu vou tá abrindo agora pra ver como que elas estão por dentro. Já mostro pra vocês. Essa aqui eu fiz essa portinha, ó, só que bem pequena. As outras eu fiz uma portinha maior. É interessante, gente, que aqui nessa portinha elas mesmas botam uma cera, né? Pra poder tá lacrando. Então, tomar cuidado aqui pra não estragar o pito delas. E aqui por dentro, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque tá meio escuro, mas ela já... Nossa, já aumentou bastante, ó. Inclusive, agora elas estão... Tá bem escuro aqui, já tá tardezinha. Elas já estão... É... Ó lá. Elas já estão fazendo mel, né? Já tem bastante cera, ó. Cobrindo o ninho. E nesse canto de cá, tá o mel delas, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Dá pra ver o mel que elas estão fazendo. Não tem nenhum forídeo, não tem nenhum bicho. Tá bem... Essa aqui, gente, ó. É bem mais nova que aquela outra. Essa aqui tem um mês e meio, mais ou menos, que eu trouxe, né? Do mato, da captura. Ela, além de tá super grande, super forte aqui dentro, essa cabaça é enorme. Tem potes de mel, já, dos lados, ó. Tá vendo? Lá nos cantos, na beirada. E... Aqui em cima... Em cima do ninho, eu tirei essa polotinha de cera agora. Sei que não devia, mas eu tirei pra tá colocando numa isca. E vou tá fechando já. Não pode ficar muito tempo aberto, né? Tá vendo?